Lá, 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 lá Ah! O que vocês estão fazendo aqui? Ah, 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 ai, meu Deus do céu Esqueci o que eu tenho vídeo hoje Então, galerinha, já que vocês viram aqui no banheiro Deixem o seu like aí no vídeo E se inscreve no canal Se você gosta de ter privacidade Na hora de ir no banheiro Que, meu Deus do céu Eu acho que é a pior coisa não ter privacidade Né, meu Deus do céu Então, deixem o seu like aí que a gente continua Se inscreve no canal e também Ativa o sininho, beleza? Porque isso é muito importante, beleza? Agora que eu já acabei Eu posso voltar à minha rotina normal, né? Então é isso aí Deixe o like, se inscreve no canal E ativa o sininho Porque isso vai ser muito importante E comenta aí embaixo Que eu vou responder todo mundo, beleza? Então é isso aí Fiquem com o vídeo agora Que tá bastante legal e divertido Agora eu vou levar a mão aqui E agora eu vou fazer as minhas coisas Uhul! Eu preciso sair daqui Custe o que custar Custe o que custar Eu preciso sair desse lugar Garoto! Essa é a voz Hagoki! Sou eu Me tira desse lugar agora! Você não tá conseguindo sair de dentro? Que vergonha! Tá com genjutsu, né? Para de falhar Me tira desse lugar agora! Ah! Ah! Você colocou... Nossa! Eu já ia acabar com você Se você tivesse colocado nós dois aqui dentro Relaxa, você tá libertado, tá? Eu fiquei dias aqui dentro Agora eu vou te libertar a tua força Pra você conseguir quebrar aqui também qualquer coisa Ah! Pronto! Por que que você demorou tanto? Ocupado! Eu tava ocupado Eu tava fazendo algumas coisas por aí Ocupado? Sim Ocupado com o quê? O quê? Agora você vai ficar me perguntando O que que eu tenho que fazer ou não? Você não veio me salvar! A gente é uma equipe Não, que eu vou ter que ficar trabalhando pra você toda hora Se você ficar preso nas coisas A culpa é sua Ah! Entendeu? O olho universal Ah! Não, para! Isso não tava nos planos Você não disse... Você disse que não ia usar isso em mim mais Ah! 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 Despertar Ah! Não! Você... Sério que você vai fazer isso comigo? Você colocou a sua armadura Vamos logo! A gente tem que acabar com essa vila agora Eu vou acabar com tudo isso É isso mesmo Por que tu acha que eu coloquei minha armadura de chakra? E cadê aqui esses caras? Eles não tão vindo até a gente? É... E era pra ter visto já algum deles O Saruto ou o Sasuke Cadê aqueles caras? Pera aí que agora eu vou começar a destruir essa vila Eu vou começar a destruir essa vila Tá preparado? Eu também vou destruir a vila por completo Ah! Vamos começar a destruir! Ah! Vamos destruir tudo esse lugar Essas casas Tira essas casas Tudo! Tudo! Destrói tudo! Destrói tudo! Destrói tudo! Para! Nada irá sobrar Perante a gente! Nada! Para de fazer isso com a vila! Koki! Para de fazer isso com a minha vila! Para de fazer isso! Garoto maligno! Vale comigo! Para de fazer isso com a minha vila! Olho universal! Ai! Droga! Não! Caroto maligno! Vocês não vão destruir a minha vila! Vocês não vão destruir nada da minha vila! A gente vai sim! Jutsu! A gente vai e vai! Ai droga! Você está me ouvindo? Vocês não vão! Ele não vai voltar a controlar esse corpo mais! Não vai! Você tem certeza? Eu tenho! Obrigado! Caroto! Para de tentar dominar esse corpo! Esse corpo é meu! E eu vou acabar com essa vila sim! Vamos acabar! Eu estou... Lá vá! Esse garotinho dentro de mim! Ele é muito poderoso também! O poder dele se igual até o meu! Você tem que tomar cuidado! Se ele conseguir dominar o corpo! Você tem que acabar com ele! Antes de ele usar o universal! Você está me entendendo? Ok! Então obrigado por me avisar! Eu posso acabar mesmo com isso? Só uma coisa! O que? A gente já fez mons de coisa aqui na vila! E cadê aquele Sasuke? E o Saruto? Eles não vão vir atrapalhar a gente não? Cadê aqueles inúteis? Oi inúteis! Era para eles terem vindo já! Não era? Era! Vamos atacar a vila! A sede do Hokage! Talvez dê alguma coisa! Ah! Já vamos olhar o teu! Ah! Acertou-se que agora eles vão vir até a gente! Não é possível isso! Lógico sim! Ah! Ainda não? Nada! Cadê esses caras? Ah! Eu não sei! Eu também não sinto tchar cadê eles aqui dentro dessa vila! Será que eles estão fora? Será que eles saíram? Isso vai ser muito divertido! E parece que eu estou com uma bolinha de gude nas minhas mãos e eu posso destruí-la a hora que eu quiser! Não sei porquê, mas eu acho que eles não são tão espertos assim ao ponto de levar uma coisa que é meu por direito! Como assim? Vem aqui na casa deles! Se eles não tiverem aqui, eles não estão em nenhum lugar! Hum! Olha só! Isso daqui, Raguaki! O quê? Parece que algum dos dois ficou com uma raiva de alguma coisa que eu coloquei dentro deles! Olha isso! Isso aqui é a chácara do Sasuke! Você fez isso com o Sasuke! Olha isso! Que legal! Ele ficou irritado pelo visto, né? Muito bom! Muito bom, garoto! Mas eu também sinto tchar a cara daquele saroto! Ele é mais forte do que eu imagino! Eu também, eu sempre fiquei um pé atrás dele! Eu tentei enganar ele quando criança pra pegar o poder dele pra mim, mas eu não consegui! Você foi derrotado por ele? Me desculpa, mas ele usou um poder mais poderoso do que eu imaginava! Você foi derrotado por ele? Olha! O que foi? Para de rir de mim! O que você vai fazer se eu não parar? Olha! Vamos logo, vai! A gente tem que achar alguma coisa! Alguma coisa que seja de interesse, de valor pra gente levar daqui! Uma coisa que vai deixar a gente à frente nesse plano! Alguma coisa! Temos que achar! Aqui não tem nada! Deixa eu dar uma olhada aqui! Aqui também não tem nada! O que? Quem que é o idiota que guarda isso no guarda-roupa? Ai meu Deus do céu, isso não é possível! Isso é o que eu tô pensando? Todas as informações, toda a profecia, tudo! Eu não tinha visto isso antes! Para, é meu! É meu! O que? Não posso ver? Você não pode ler! Por que não posso ver? Porque aqui tem informações que só alguém com o olho universal consegue ler! Deixa eu ler! Não, isso é meu! Tá bom! Olha o pego dele! O que você falou? Nada! Nada, mestre! Nada! Me desculpa! Eu acho bom você não fazer isso mesmo! Tá, tudo bem! Eles não estão aqui! Eles deixaram esse negócio! Eu só de ler isso daqui! Eu já sei onde eles estão, Hagoki! Onde eles estão? Esses malditos! Espera! Deixa eu dar mais uma lida! Não! O que? Eles estão atrás disso! O que você tá falando? Lê! Você vai conseguir ler isso! Olha onde eles estão! Isso daqui é conectado com quem já leu! Eles estão na aldeia da areia! Eles estão atrás dos itens! Dos itens! Eles querem o poder! Itens! Não sei de nada sobre isso! Bom! Cada vila, digamos que tem um item! Um item muito poderoso! Essa vila aqui, eu tenho quase que a esquerda do fogo! Sim! Então eles vão pegar esses itens pra ter o poder! Um poder fora do comum! Você não imagina o poder que dá todos esses itens juntos! É sério que isso dá um poder fora do comum? Isso dá um poder muito grande! Se une tudo isso! Obrigado! Pede aí! Oi! É muito estranho, mestre! Tá? A gente tem que... Agora... É... Destruir esses caras! Esses itens vão dar acesso a um lugar! Um lugar? Só que a gente não apoia a um poder! A uma chave que tem um poder atrás dela! A gente não pode deixar eles pegar! Já que eles estão na vila da areia! Eles devem ter pegado aquele dentro da vila da areia já! A gente vai ter que ir pra próxima vila! Vamos armar uma armadilha pra eles! Ou avisar! Ou até se fingir de outros ninjas da vila! A gente vai ter que ir pra vila da areia! Tá me ouvindo? Ok! Então vamos pra lá! Lá a gente vai começar a nossa armadilha contra eles! Para de fazer isso! Não! Cara! Droga! Eu tenho que... Eu tenho que soar o jutsu nele! O X não vou fazer isso com o meu avô! E com o meu pai! Paralisia! Paralisia! Não vai usar o poder do universo em mim, não! Vocês não vão fazer isso com o meu pai e com o meu avô! Vocês não vão fazer isso! Para! Para! Volta! Comunicação mental! Funciona! Não! Não! Funciona! 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 Não!